O vídeo de hoje é sobre a entrega do Eco-Design Sustentável Mille. Esse ano eu fiz a sala de jantar da Casa 3, juntamente com o Rodrigo Garcia. Oi! Nesse vídeo eu vou mostrar a conclusão do nosso espaço, como ele ficou, mas também vou mostrar um pouco de como é esse lado e de como foi a entrega. Foi muito emocionante, pois esse projeto é um projeto de transformação de vida. É muito prazeroso, é muito bom poder participar desse projeto, porque nós podemos, como o nosso trabalho, ajudar outras pessoas. E aí 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 Então é isso Se você gostou Deixa um pouquinho Deixe seu like Deixe seu like E também seu comentário Vídeo de hoje fica por aqui E até mais E aí